Boa noite, boa noite. Fala, Marcelo. O som está bom para vocês aí? Diogo, você me ouve? Pessoal do YouTube, vocês estão me ouvindo? Fala, Marcinho. Pessoal do YouTube, vocês me escutam, né? É, pessoal do Instagram, se vocês quiserem ficar aí, vai ser bacana. Mas eu hoje, eu vou tentar compartilhar a minha tela aqui pelo YouTube, tá? É, porque da semana passada, eu fiquei um pouco preocupado, porque quando eu compartilho a tela, eu passo a não ver os comentários. Então, eu vou tentar, tá? Pessoal do YouTube, eu vou tentar compartilhar a minha tela. Vamos lá, share screen. Vocês já estão vendo a minha tela, né? Olha aqui. Opa, foto nova que não pode, ainda não pode mostrar. Tá aqui a preparação profissional. Eu vou esconder o meu rosto. E vou deixar só os comentários aqui, tá? Bom, são oito horas e um minuto. A gente começou, eu acho que essa é a nossa quarta semana. Quem tá aí desde o início me relembra. Marcelo Werff, eu acho que você tá comigo desde o início, né? É a nossa quarta semana hoje, a nossa quarta live? A gente já falou sobre postura mental, falamos de vendas, falamos de como é que se começa na fotografia, que tipo de posicionamento que você tem que procurar pra atuar. Terceira? Eu acho que hoje é quarta, Flávio. Tenho quase certeza. Hoje é quarta. Bom, são oito e dois. Eu vou começar, porque eu pretendo começar a finalizar na hora certa, tá? Eu não tô conseguindo ter um material editável no Instagram, porque passa de uma hora a nossa conversa e aí ele recusa deixar editado no IGTV. Eu tenho que botar bruto. O caso é o seguinte, essa apresentação é uma apresentação que eu uso geralmente nos meus cursos presenciais, tá? E aí é o seguinte, Tem aqui uma parte que eu pesquisei com o pessoal do... Acho que é Seth Godin, Seth Godin, eu nunca sei o nome. Marcinho, tá aí? Você é um cara de marketing? Como é que pronuncia o nome daquele cara, bicho? É Seth Godin ou Seth Godin? Tudo bem. E aí, o que eu falava, né? Tem alguns caras que me inspiraram no mundo da fotografia de alimentos, em termos de pintura, em termos de fotografia e por aí vai. E aí os meus pintores prediletos... E aí eu não tô falando de pinturas que eu teria na minha parede de casa, tá? Eu tô falando de pintores que eu estudo para ter uma luz mais bem desenhada, mais bem construída. E aí eu tenho uma relação muito forte com o Rembrandt. Aliás, acho que todo fotógrafo que se preza tem uma relação com o Rembrandt. Mesmo porque no mundo do retrato tem uma luz que a gente chama de luz Rembrandt, que é uma coisa meio... Eu ilumino aqui assim, e aí eu deixo esse lado do meu rosto na sombra e tem um triângulozinho de luz. Alan, eu tô no YouTube. No YouTube eu estou compartilhando minha tela, tá? Benhur, Belli, no YouTube você consegue ver o slide. Então o Rembrandt é um cara, assim, fundamental. É um pintor holandês que nasceu em 1606 e morreu em 1669, tá? É outro pintor que aí tem uma outra vibe que é fundamental para o mundo da fotografia. E aí eu nunca sei pronunciar o nome desse cara, tá? Porque eu tenho uma amiga que o tio, acho que falava holandês. E aí ele explicou que o V tem som de F. Bom, na minha santa ignorância, eu vou chamar de Wiener, tá? Que é aquele pintor holandês de moça com brinco de pérola. Fala, pra mim, é uma luz mais janela aberta, se a gente comparar... Fala, Robinho, se a gente comparar com o Rembrandt. Fundamental, e aí eu citei o Tiziano, Velasquez, Goya, mas assim, fundamental mesmo na minha vida, vida profissional, que eu me sinto realmente emocionado, é o Caravaggio. Só que o Caravaggio é aquele pintor que você tem que usar a tua referência com parcimônia. Porque, provavelmente, dependendo do trabalho, dependendo da concepção fotográfica, o teu cliente pode não curtir, ok? Mas eu acho que vale a pena estudar. Rembrandt, Wiener ou Fiener, Caravaggio. E aí você pode conhecer o Velasquez e por aí vai. Os fotógrafos, eu fiz aqui uma seleção que eu sempre mostro, que assim, não necessariamente são fotógrafos do mundo de alimentos, tá? Mas assim, eu sou muito fã. Os dois principais, pra mim... O Anderson. Poucas vezes na minha vida eu fui procurado por um cara que vira e fala assim, ah, mas tá escuro, tá assim, tá assado. O cara, quando me procura, é óbvio que eu consigo fazer uma luz clara, um haiki. Mas às vezes o cara vem atrás de mim justamente porque ele quer uma assinatura em termos luminosos. Então, o cara já sabe que eu não tenho essa pegada super clara. Tudo bem que eu tô me testando e tô me forçando a abrir um pouco mais a janela, até pra experimentar, tá? Mas eu não posso negar que até os meus fotógrafos de alimentos prediletos têm uma vibe em relação lá ao Caravaggio. Mas assim, os dois principais fotógrafos que fizeram a minha cabeça... É óbvio, eu não comecei no mundo da fotografia de alimentos. Eu comecei lá fazendo show, jornal e por aí vai. Então, todo mundo que brinca com fotografia, começa a se apaixonar, em algum momento ele vai beber na fonte do Henri Cartier-Bresson e vai beber na fonte do Sebastião Salgado, André Cartier-Bresson e por aí vai. Mas o cara que veio com a vibe mais relacionada com o mundo do estúdio, não tem jeito. Os grandes ídolos da gente são o Richard Avedon e o Irving Penn. Os dois são fotógrafos que trabalharam e isso é um sonho de consumo. Ontem nós perdemos o Paulo Mendes Rocha. E hoje eu vendo o noticiário, eu sou fã de arquitetura. Hoje eu vendo o noticiário, eu fico impressionado. O cara morreu com 92 anos. Você sabe o que é isso? O cara com 92 anos... Eu não sei muito bem da vida do Paulo, mas eu acho que ele trabalhou até bem pouco tempo. Ele estava hospitalizado, mas eu acho que coisa de meses. E o próprio Irving Penn e o Richard Avedon, eles trabalharam até quase que na hora de morrer. Eu acho que isso é um privilégio. Você ser um fotógrafo que ainda é procurado com 75, com 80, com 85 anos. Isso é de uma dignidade absurda. Hoje até eu estava conversando com o Pércio Campos, fotógrafo amigo meu, que é pernambucano, mas está em Brasília agora. E a gente estava falando justamente isso. O fotógrafo não aposenta, sabe? Fala, Sétian. La garantia, soy Joe. Como estás? Eu, Sétian, vocês viram aquela foto que eu postei esses dias num stories, dizendo que essa foto tem um problema muito sério, que ela não é minha? É desse argentino. Parece que ele mora próximo a Bariloche. Não conheço pessoalmente, mas fiquei fã daquela foto. Eu acho que é um privilégio você ser um profissional reconhecido e trabalhar até depois dos 80 anos, como Oscar Niemeyer. Eu gostaria, se papai do céu permitir, eu gostaria de clicar até a boca do túmulo, porque é uma coisa que me faz feliz. Então, assim, o Richard Avedon e o Irving Penn são os grandes expoentes de quem curte estúdio. Mas você tem também o Ardell Newman, que é um baita de um retratista. Eu não sei o termo, mas segundo se fala, ele foi o precursor dessa coisa de fazer um retrato engajado, sabe? Tipo assim, você vai fotografar um pianista, aí faz um setup perto de um piano, de uma história de gravação, um pintor num estúdio, num ateliê dele. É sempre interessante. Alan, você só para de melhorar quando você morre. Aliás, você continua melhorando em outro plano. Eu acho que até o último sopro de vida, a gente está sempre aprendendo alguma coisa. Isso que é a beleza da vida, entendeu? Tirando o Avedon, o Irving Penn e o Ardell Newman, tem uma fotógrafa que está entre nós, chamada Amy Leibovitz. Tem um documentário. Eu tinha, se alguém puder deixar nos comentários aí, eu tinha um DVD com esse documentário. Eu não me recordo. Amy Leibovitz, eu não sei se é por trás das câmeras. É incrível. Essa mulher, ela fotografou todo mundo que é importante no mundo. Luiz Vinhão. Prazer, irmão. A gente não se conhece, mas quando eu for a São Paulo, a gente toma um café. A Anne Leibovitz, todo mundo, presidente da República, artista plástico, músico, intelectual, escritor, bailarino, ator, atriz, todo mundo, homem de negócios, todo mundo que é importante passou pelas lentes da Anne Leibovitz. E aqui no Brasil, além do Sebastião Salgado, que eu só falei de gringo até agora, eu sou... E assim, Renato Rocha Miranda, Renatão, é meu amigo, ele já fez essa ponte entre nós, eu já me declarei fã, escancarado. Tem um fotógrafo que eu sou muito fã no Brasil. Quer dizer, tem vários, mas eu sou muito fã do Márcio Scavone. Isso, Tiago, A Vida Através das Lentes. Procurem esse documentário. Eu não sei se no Netflix tem, mas se chama... Bom, tá aqui na minha tela, tá? Anne Leibovitz. O Márcio Scavone também é outro que eu admiro, porque ele deve estar na faixa aí de 70 e alguma coisa, e é um cara que continua nativa, é um cara culto, é um cara elegante, é um cara que tem um estilo, é um cara respeitado. E isso é uma coisa que me emociona profundamente. Um cara que eu também gosto muito... Eu tô contando pra vocês, gente, quem chegou depois, as minhas referências no mundo das artes, da fotografia, da pintura, que são caras que eu estudei e ainda estudo. Tem um fotógrafo chamado Cristiano Mascaro. Ele tem uma formação de arquitetura e migrou pra fotografia. É de uma elegância, é de uns contraluz super bonitos, um material preto e branco maravilhoso. Não dá pra nós sermos fotógrafos e não conhecermos estes nomes. Um outro cara da moda... Aí você fala assim, você é fotógrafo de Alimia, você tá falando de uns caras de moda e de retrato? É porque, assim, eu sou um apaixonado por alimento, retrato e arquitetura. Mas eu não posso não considerar o Miro, sabe? O Miro, eu tenho um livro dele aqui no estúdio, vale a pena olhar, M-I-R-O. É um livro lindo. E eu sou extremamente emocionado com uma série de fotos dele, que são passarinhos e frutas, mas eu acho que os pássaros estão empalhados. A luz é absurdamente maravilhosa. E ele é um cara muito elegante. Esse livro dele só não é mais incrível porque o estúdio dele... Fala, Rafinha. Porque o estúdio dele pegou fogo e ele perdeu o arquivo dele. Os ex-assistentes juntaram uma galera aí de revista, de publicidade e começaram a coletar cromos antigos e fizeram essa publicação que vale a pena. Bom, eu falei dos fotógrafos que fazem a minha cabeça. Tá tudo bem aí, gente, no YouTube? Porque eu parei de ver comentário de vocês. Parou no Alain, às 8h10 e não entrou mais ninguém. Não sei se deu uma travada. Tudo bem aí? Quem tem um, não tem nada. Bom, continuando aqui. Eu falei dos fotógrafos de generalistas, né? De retrato, de moda, de arquitetura. Quer dizer, generalistas. Esses caras não eram generalistas. Eles eram especialistas naquela história deles, né? Tudo bem que o Bresson, o Henri Cartier Bresson, era um flaner, né? Ficava flanando por Paris pra... Assim, eu fico com o sentimento que tudo acontecia na frente do Henri Cartier Bresson. Sabe? O cara tá passando na rua, aí tem um engolidor de fogo de cabeça pra baixo em cima de um trapezista. Gente, é uma doideira. Eu acho que o cara, aquela coisa do instante decisivo, acho que acontecia na frente dele. Quando a gente vai pro mundo da fotografia de alimentos, e aí não tem jeito. Quem é meu aluno sabe que eu sou maluco pelo trabalho do Francesco Tonelli. Quem não conhece, olhe. Ele é um chefe de cozinha italiano que abandonou a cozinha para virar fotógrafo de alimentos, com um estúdio extremamente bem montado em Nova York. Fora ele, tem Stephen Hamilton, que eu acho que, se eu não me engano, é de Chicago, e o Terry Campbell. O Terry é aquele cara que tem aquele livro fundamental. Aqui. Foot Photography and Lighting. Esse livro é mandatório, é obrigatório para quem quer brincar de fotografia de alimentos. Eu acho que é Terry Schutzfood, se eu não me engano. Mas bota lá Terry Campbell, que vai aparecer. O Ben Durley. O Ben Durley é um fotógrafo. Se eu não me engano, eu não sei se ele é australiano, ou se ele é da Nova Zelândia. Mas ele faz parte da equipe, da revista, da Dona Ray, que, para mim, é a melhor revista do mundo em termos de fotografia de alimentos. É de uma linguagem extremamente moderna. O Ben Durley e o... Mapleton? Não, não é o Mapleton. Eu vou lembrar o nome. E tem mais um, que é Chris, não sei das quantas, eles são dessa revista e vale a pena olhar. Se você olhar lá, Robinho, me lembra aí, cara. Como é o nome da revista mesmo que eu acabei de falar? Dona Ray. Olha lá, Dona Ray com dois N's e vocês vão ver William Mapleton, se eu não me engano. Ou William Mapleton é ator. Enfim, olha lá. E tem dois caras. Tem o Wannacott, que é um fotógrafo que tem estúdio em Londres e em algumas cidades dos Estados Unidos. O cara é o rei do mundo de fotos de bebidas. E tem o Tony LeDuck. O Tony LeDuck é um belga que eu descobri. Eu estava passando por Amsterdã e acabei comprando um livro dele e fiquei apaixonado. A fotografia de alimentos, bom, eu falei das minhas referências. Agora, o que um fotógrafo de alimentos faz? Quem ele é e o que ele faz? Primeiro que a indústria de alimentos é uma das maiores indústrias do mundo. Eu acho que o dia que a comida falir, vamos dizer assim, é porque perdeu o playboy. Nada vai para frente. Então, assim, para quem que a gente trabalha? Essa apresentação é mais antiga. Então, não é que esteja defasado, mas, por exemplo, quando eu coloquei revistas e jornais, é porque revista e jornal, a gente teve muito trabalho nesse mundo editorial. Agora, o mundo digital meio que está sobressaindo. Livro, eu acredito que vai continuar existindo bons livros impressos no mundo dos alimentos. Não tem como não ter. Eu sou um cara que eu não tenho comprado tantos livros mais de, tipo, coffee table book, esses livros de arte, eu não tenho mais onde botar. Meu estúdio está abarrotado e a minha casa está abarrotada. Se eu ficar comprando mais livros, eu sou capaz da minha mulher me botar para morar lá na garagem do prédio, entendeu? Mas, assim, livro, eu acho que a gente vai continuar sendo procurado. O mundo da assessoria de imprensa, assessoria de imprensa, boa parte está meio que migrando para essa coisa do marketing digital, um trabalho relativo à mídia social, mas ainda é fundamental em alguns lugares. Fotografamos muito para assessoria de imprensa. E aí, o mundo da internet, hoje, a gente pode falar basicamente de rede social, principalmente o Instagram. Aonde que nós atuamos? Muito material de PDV. PDV é ponto de venda. E aí, o que é o ponto de venda? é o menu board, é o cardápio, é o display de mesa, é toda a sinalização da loja que te leva a um desejo de consumo. Você, se trabalha, sei lá, em escritório, no dia a dia, você vai almoçar com seus colegas durante aquela horinha ali, de segunda a sexta, e se depara com aquele display de mesa, com uma sobremesa, que você simplesmente não imaginava desejar naquele dia. A fotografia tem esse poder de abrir os caminhos para o consumo desse cliente. Então, material de PDV, quando é bem trabalhado, detalhe, material de PDV e só uma parte, eu tenho um aluno, um ex-aluno que virou amigo, Marcelo, que eu abri uma caixa de perguntas e algumas pessoas falaram algumas coisas. Uma pessoa falou assim, pô, você nunca fala de pizza. Tem um storytelling de pizza que eu acho que entra essa semana ou na outra semana. O Anderson falou de composição, eu já falei, irmão, volta lá no curso. E uma pessoa, esse Marcelo, falou assim, cara, quantos megapixels são necessários para o mundo da fotografia de alimentos? E aí é o seguinte, eu acho até interessante esses dias, esses dias que já tem um tempo, eu não sei se eu estava assistindo ou se eu estava conversando com o Beto Alge. E aí a gente chegou à seguinte conclusão, tem uma galera aí que está focada no Instagram, sabe? O cara, o dono do restaurante, o dono do negócio, ele quer Instagram, 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 e assim, quando o sujeito está focado no Instagram, se você tem uma câmera de 6 megapixels, de 24, de 36 ou de 50, não muda muita coisa, porque você vai estar amarrado, em nome de Jesus, naquele formatinho de titica, sabe? Agora, por exemplo, quando você entra aqui no material de PDV, e o material de PDV vem com alguma coisa impressa, e aí, Robson, se você quiser fazer um comentário, você que é dono de agência, faz muito material de PDV, não tem jeito, material de PDV já demanda arquivos com mais qualidade e um tamanho maior, porque, às vezes, você vai dar uma saída, sei lá, numa flotagem de parede inteira, vai ter um quadro enorme com aquela fotografia, não necessariamente é apenas aqueles monitores rodando e trocando foto o tempo todo, tá? Bom, então eu já falei, PDV, menu board, cardápio, display, fala, Rafinha. Fora isso, aí tem o mundo mais profissional, quando eu estou falando um mundo mais profissional, não quer dizer que o resto não tenha, PDV tem que ser muito, muito mais, porque geralmente é visto de perto, ah, tem isso também, né? Se você vai fazer uma foto que vai virar um outdoor, a visualização é uma coisa mais distante, né? Quando eu estou falando aqui de fotografia de gente grande, aí eu estou falando de embalagem, de anúncio, de publicação empresarial, publicidade, não é que o resto não tenha importância, mas, assim, o cuidado com a imagem, o sarrafo é mais alto, tá? você para atuar nesse mundo de embalagem, de propaganda, não dá para fazer uma coisa marromena, não dá para você, eu costumo falar aí aos meus alunos, ah, Robinho, responde ao Anderson, três megapixels, cara, assim, quando eu vou fazer outdoor, eu sempre tento fotografar na máxima, tá? Porque, sei lá, vai que o outdoor não está tão alto assim, vai que o cara consegue chegar perto, eu acho que três megapixels é pouco, mas o Robson, que é dono de agência, ele pode responder melhor do que eu, eu não vou me meter onde eu não domino, tá? Mas, assim, eu vou parar de ler os comentários, senão eu me perco, o Anderson me perdi aqui, o que eu estava falando, ah, tá, esse mundo de publicidade em embalagem é briga de cachorro grande, quando eu falo para os meus alunos que para você começar uma câmera de entrada, até com lente de kit, eu gosto de lente de kit? Não, eu não gosto, mas, caraca, você, meu aluno, de forma desavisada, você já havia comprado, eu vou falar, o quê? Para você jogar fora? Cara, vai treinando, vai chegar um momento que você mesmo vai sentir necessidade de ter uma câmera mais interessante, uma lente mais luminosa e por aí vai. Não dá para você querer entrar no mundo da publicidade com lente de kit, sabe? E, assim, tem uns fotógrafos e aí tem também, tem um livro da Elen do Jardin que tem tradução para português, que é uma fotógrafa basicamente de luz natural. Gente, desculpa, tem dois caras que usam luz natural. Um, é aquele cara que não sabe usar flash. Então, ele diz que ama luz natural porque ele não tem capacidade de usar flash. Hello? Vai enganar quem, cara pálida? E tem o outro cara que é autoral e falou assim, não, eu gosto de luz natural. essa pessoa, eu tenho que respeitar ambos, né? Mas essa pessoa não pode trabalhar no mundo da publicidade com prazo apertado. Porque se você só sabe trabalhar com luz natural e a campanha é antecipada e o teu diretor de criação viria e falasse assim, Landau, desculpa, vamos ter que virar à noite. Já não é mais luz natural. Você tem que se virar. Entendeu? Então, para com esse papinho de blogueirinho que você só usa luz natural. O luz natural é incrível. Se você é dono de negócio e vai fotografar o próprio material, se você é dono de negócio e vai fazer fotos para o teu Instagram, ok, mas se você quer virar fotógrafo para cobrar pelas suas fotos, esquece, não dá para vir com esse papinho de que vai usar luz natural. Estude, aprenda, senão você vai ficar para trás. Um outro mercado, assim, a pandemia prejudicou muito o mundo da fotografia, mas quem fotografa alimentos, por exemplo, o cara que faz evento empresarial, o cara que faz casamento, ensaio, cara, esse cara passou maus bocados, tá? Mas o cara que faz alimento, ele conseguiu surfar nessa, nesses momentos tão difíceis, por quê? Se os restaurantes e lanchonetes muitas vezes estavam fechados, o mundo dos alimentos precisou migrar urgentemente para o digital, e aí abriu-se uma janela de oportunidade para o takeaway, para o delivery, e tem muito fotógrafo que montou o estúdio em casa, recebe a comida, fotógrafo e devolve, ok, fala Bia, então assim, eu acho que o mundo de oportunidade para quem domina a fotografia de alimentos é absurdo, porque eu falei aí de mundo editorial, eu falei de assessoria de marketing, de imprensa, depois eu falei de PDV, de menu board, de embalagem, mas para tudo, por exemplo, o Anderson estava lá entre nós e é de Taubaté, terra do Monteiro Lobato, eu nunca entrei em Taubaté, eu passo por fora, mas Taubaté até onde eu sei não é uma cidade pequena, tão pequena assim, mas todo rincão desse Brasil enorme tem uma padaria, tem, os paulistas chamam de lanche, tem um trailer, tem um bar, tem um restaurante, e aí tem as fazendas, tem os frigoríficos, tem o mundo do fast food, e tem o mundo ligado à agricultura, então essa galera está precisando de um storytelling através de imagens, essa galera precisa, opa, rapaz, eu tenho um aluno aí de Uberaba, cara, meu amigo, o João, não sei se você conhece, assim, nós temos demanda pelo nosso trabalho, porque o maior, a maior ferramenta para a venda de comida ainda é a fotografia, eu posso ficar falando aqui meia hora, olha aqui, gente, o hambúrguer da hamburgueria do Zezinho, olha, é uma carne que é um blend de, sei lá, picanha com fraldinha, não sei o quê, 180 gramas, com cebola caramelizada, tem o molho assim, o molho assado, o pão é fofinho, é um pão meio que de torrada Petrópolis, eu posso ficar falando, 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 que eu não vou conseguir te dar um choque de realidade como uma fotografia bem construída faz, a fotografia, fotografia e comida e alimento é o casamento perfeito, tá? Então, a gente não vai, esse casamento ainda dura muito tempo, independente dos celulares estarem melhores, enfim, imagem de qualidade e alimento tem tudo a ver. Então, no seu mundo aí, mesmo que você more, por exemplo, eu conheço o Beraba, a minha mãe, Tiago, é do Triângulo Mineiro, uma cidadezinha pequenininha, chamada Iturama, você pega o carro, quer dizer, eu não vou aí há mais de 25 anos, mas eram 5 horas de estrada, hoje deve ser 2 horas, mas assim, em Iturama, você vai encontrar a padaria, o lanche, você tem mercado, tem mercado, tem gente precisando do nosso trabalho, tá? Bom, características do dos mercados, e aí a gente pode vir numa linha mais editorial ou uma linha mais comercial, publicitária. O mundo de, o mundo editorial aí de livro, de revista, até mesmo do Instagram, da rede social, tem uma linguagem mais solta, uma linguagem mais propícia a pequenos defeitos, pequenos erros, imperfeições, hoje não cabe mais aquele pão sem nenhuma moça, o defeito é desejável, porque é a vida como ela é. Agora, quando você parte para uma fotografia ligada à publicidade, aí não tem jeito, provavelmente, teu cliente vai exigir, inclusive, que você tenha um tratamento de imagens, um tratamento de pós-produção quase mentiroso, sabe? Aí você começa a ter aquele, sabe, antigamente, as revistas masculinas, você olhava aquela moça na capa da Playboy e encontrava com ela caminhando no calçadão de Ipanema, você ficava assim, nossa, mas aquele ator que foi, sei lá, a capa da revista tal, encontra com o cara na rua, é muito tratamento de imagens, tá? Esse mundo de publicidade também já está aceitando algum grau de imperfeição, porque as pessoas também cansaram dessa coisa photoshopesca perfeita sem nenhuma realidade, tá? Está mudando. O mundo comercial da fotografia de embalagem e da fotografia de publicidade, você tem menos liberdade, você tem, geralmente, a presença de um layout para ser cumprido, você tem a presença de uma série de indicações do cliente que tem que ser obedecidas, olha, o ângulo é de tantos graus, a luz tem que ser assim, tem que ser assado, você não pode ter uma profundidade de campo muito pequena, com um grau de desfoque muito alto, assim, você está amarrado em nome de Jesus. Se você não quer ficar manietado na sua criatividade, então não trabalhe para o mundo da publicidade, é simples assim. Desceu para o play, você tem que brincar, entendeu? Ou então não desce, fica em casa. e assim, e a publicidade, às vezes, a mesma foto, ela tem diferentes, diferentes usos. Então, dependendo da forma como você foi contratado, você vai ter que atender essas diversas possibilidades, tá? Bom, e aí a gente está entrando aqui em coisas mais técnicas, como é que você vai fotografar? Você vai usar luz contínua, você vai usar flash, luz natural. Você vai ter que decidir se o teu padrão de luz vai ser uma coisa mais suavezinha, mais dura, se vai ser uma coisa direta, rebatida e por aí vai. Vai ser sombreado, vai ser mais caravádio. Gente, desculpa, se é o mundo da publicidade, possivelmente você não vai ter um grau de autoralidade muito grande, tá? E aí eu falei aqui de temperatura de cor e foco seletivo, tá? Bom, é... Tá. São 8h36, eu não sei se eu consigo falar disso aqui, tá? Não, eu acho que dá sim. O... O... Aqui... Aqui na... No... No YouTube... Peraí, só um minutinho. Aqui no YouTube, eu deixei um título, deixa eu até conferir, é... Que é... Pá, 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 que é... Bom... Stop Sharing. Vocês estão me vendo aí? Eu parei de... Ah, tá aqui, tá aqui pra baixo, desculpa. É... Eu acho que eu deixei perguntas fundamentais que têm que ser feitas, tá? E aí é o seguinte, gente, eu tenho aluno que de vez em quando fala assim, Landau, se eu perguntar isso tudo pro meu cliente, ele vai me chamar de chato, de pentelho, vai ser insuportável. Olha só, você tem duas opções, ou você pergunta, tá? Eu acho que meu quórum hoje tá baixo, porque eu descobri que meu amigo ex-pupilo PFZ estava... Descobri não, ele estava fazendo live e tinha uma cabeçada de gente lá, tem que combinar com o PFZ pra gente fazer live. Ó, eu já não faço live no dia do Marcelo Putti, justamente pra gente poder não ficar... como é que eu vou dizer... Ficar atrapalhando um ao outro, né? Pra todo mundo poder assistir. Aliás, o Marcelo Putti acho que vai lançar uma semana de conteúdo a partir de amanhã. Fiquem ligados. Ah, o Baltazar chegou aqui porque acabou lá. Chama lá o PFZ, safadão. Olha só, as perguntas fundamentais pra você desenhar qualquer projeto onde você vai receber grana para executar o seu trabalho. É chato, é meio... O cliente, às vezes, vai ficar de saco cheio de responder tanta coisa, mas ou você faz essas perguntas ou você corre o risco de cobrar caro demais e aí não fecha o trabalho. Ou então, cobrar barato demais e o escopo do trabalho é mais complicado e você se ferrou. Você escolhe. As perguntas fundamentais são... E aí, não fui eu que inventei isso. Eu copiei do Andrew Scrivani, um fotógrafo norte-americano. Qual é o budget? Budget é uma palavra, é um inglesismo, é um anglicismo, acho que é melhor essa palavra, um nome emitido à besta para orçamento, tá? Manda um com essas perguntas. É um nome emitido à besta para orçamento. O Zezinho te manda um e-mail. Hoje, agora, tem uma galera aí que quer que você mande orçamento por WhatsApp, né? O cara, ele nem te apresentou nada, não te apresentou foto de referência, não tem layout, não tem coisa nenhuma, ele quer no mesmo dia para o WhatsApp. Qual é o seu budget? Cara, o Zezinho, me diz aí, o que você imagina gastar no seu projeto? Essa é a pergunta que eles quase não respondem, só quando você já tem uma intimidade com o cliente, já tem uma confiança mútua, mas, fundamental, tem layout ou imagens de referência? Por que que você precisa saber isso? Para que? e aí a gente falou isso na aula de vendas, para que a expectativa do seu cliente e a tua entrega estejam próximas, sabe? Se a tua se a tua se a tua expectativa, se a expectativa dele é muito alta e você entregou a quem, você não vai ter recorrência. Se você superou a expectativa dele, eu acho que é bacana. Ramon, faz um print screen da tela, cara, deixa eu aumentar aqui para vocês, tá? Melhorou aí? Layout é justamente para isso, para você imaginar, você ficar sabendo para onde que o cara quer caminhar, tá? Porque, de repente, olha só, eu fico um pouco irritado com isso, mas, tô respirando. É aquele cliente que te liga e fala assim, oi, tudo bem? Eu tenho uma fábrica de doce. Quanto é a foto do doce? Cara, pelo amor de Deus, eu posso imaginar que o cliente tá querendo uma, uma, eu posso imaginar que o cliente tá querendo uma foto ambientada com, 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 desculpa, é a raquete do mosquito. Eu posso imaginar que o cliente tá querendo uma foto ambientada, com uma produção de cena maneiríssima, fundos diferentes, objetos, e aí dou preço condizente com esse meu sentimento. E aí ele vai e fica, tá imaginando, sei lá, uma foto em fundo branco para recorte. Então, é importante que você tenha um layout ou foto de referência. O que que é foto de referência? Foto de referência é o aspiracional do cara. Falei, olha, eu não tenho layout, eu não tenho agência. Esses dias, uma pessoa ligada à marketing me perguntou o que era layout. Eu fiquei calado, né? Porque, assim, aliás, eu expliquei, mas como é que uma pessoa que trabalha em departamento de marketing pergunta para um fotógrafo o que é layout? A minha mãe não tem obrigação de saber o que é layout, mas se a pessoa trabalha com marketing e pergunta o que é layout, não sei, cara, vai fazer concurso público, vai fazer outra coisa, porque você está completamente perdido ali naquele mercado. Bom, layout ou imagem de referência? Qual vai ser o uso das imagens? Uma questão. Você faz uma foto de um hambúrguer, tá? para um display de mesa, essa foto vai custar cem, tá? Se essa mesma foto vai ilustrar uma embalagem da sadia que vai é, é, vai percorrer Europa, Estados Unidos, Oriente Médio e por aí vai, cara, esses caras vão ganhar uma fortuna com o teu trabalho. Então, é óbvio que você, esse valor desse trabalho tem um valor agregado maior. Não sou eu que estou inventando isso. Sempre foi assim. Mas o que que está acontecendo? Estão chegando uma série de novos players, tanto no mundo de marketing, quanto no mundo de prestação de serviço, que por desconhecer como funcionam certas regras, trabalham errado. Tipo assim, uma foto para embalar um display de mesa, para ilustrar um display de mesa, às vezes, um tratamento básico, cor, contraste e luz, já resolve. Agora, se vai embalar, se vai ilustrar uma embalagem, cara, você, às vezes, tem fusões, você tem recortes, você tem troca de cor em alguns objetos, você aumenta certas coisas, diminui certas coisas e por aí vai. Alan, desculpa, Banco de Imagem existe há mais de 30 anos, cara. Pelo contrário, os fotógrafos lá atrás que trabalhavam com o Image Bank, quase que exclusivos, ficaram ricos. Hoje, você está aí concorrendo com um milhão de fotos até de celular para ganhar 20 centavos de dólar. Tem gente que consegue ganhar dinheiro, mas, assim, está mais difícil. Bom, o uso das imagens. E aí, volto lá àquela minha conversa de alguns minutos atrás. PDV, embalagem, anúncio. No mundo de revista, onde as revistas eram muito fortes ainda, tinha aquela coisa, ah, vai ser, vai ocupar a quarta capa da revista tal de veiculação nacional. Então, assim, se você faz uma foto de publicidade só para o teu estado, custa X. Se você faz nacional, custa Y. Se você faz Brasil e América Latina, custa Z. Se você faz mundo inteiro, custa W. E aí, o seguinte, existe uma coisa chamada, o cliente querendo comprar buy-out. O que é buy-out? Buy-out é uma aberração. É o cara te pedir para ele usar a foto para qualquer coisa. Antigamente, pouquíssimos fotógrafos faziam isso porque fica um valor absurdo. Por que você vai pagar mais caro para ter acesso a um uso que você não vai precisar? não faz sentido. Qual vai ser o uso das imagens? Quantas fotos são? Terão variações em cada imagem? Quantos dias de trabalho? Vamos lá. Se você vai fazer um trabalho que tem quatro fotos, possivelmente essas quatro fotos custarão um preço mais elevado do que se o projeto envolve 40 fotos. O cliente quando te dá mais trabalho, ele também espera que você tenha alguma negociação da sua parte para que ele fique sorrindo. Quantas fotos são? Aqui, eu tenho uma combinação aqui com Norma Lima, a minha produtora que muitos de vocês conhecem. dependendo do grau da necessidade, do escopo do trabalho, eu vou conseguir fazer de cinco a sete fotos por dia. Dependendo do trabalho, eu vou fazer de duas a três. E dependendo do cliente e do grau de complexidade da história, cara, tu vai fazer uma foto por dia. Mas também, é assim, quando eu tenho alguns restaurantes de amigos meus, chefes, donos de restaurantes, que eu atendo. Esse cara, ele me chama porque ele quer uma assinatura de luz e de enquadramento, mas ele quer o marketing mais por menos. Ele quer que eu faça mais fotos de, assim, num dia de trabalho, às vezes, ele espera que eu faça 10, 12, 14, 16 fotos. Se é um mundo ligado à publicidade, onde tem diretor de arte, tem acompanhamento, tem o pessoal do marketing, tem o escritório de design, é muita gente bancando o flanelinha de layout, sabe? Mais pra cá, mais pra lá, e achei escuro, e achei que tá meio fora de foco, e vamos aumentar essa profundidade. Ó, no layout tá diferente, não é nesse ângulo, é um pouquinho mais de cima. Então, esse tipo de coisa demora mais, tá? Então, assim, e outra coisa, hoje, nós estamos nos relacionando com boa parte de clientes que não tem cultura de imagem. Então, ele vai te contratar e acha que daquele hambúrguer você vai fazer 15 fotos só daquele hambúrguer. Antigamente, o cara já sabia que você ia pegar a câmera na mão, ia fazer um, dois, três, quatro cliques de qualquer jeito. Quando eu falo de qualquer jeito, é assim, a produção não tá em cima ainda, não tá tudo afinado. E aí, você mostrava pro cara e falava, olha, cara, eu acho que se não tem layout, tá? Se tem layout, você tem que cumprir ali. O layout é praticamente um mapa. Olha, faça isso, faça aquilo, a luz é assim, assado. Fala, Zanetti, bonitão. Se, antigamente, eu fazia vários cliques e falava assim, cara, eu gostaria de seguir por esse caminho. Aí o cliente, ok, aceito. Aí sim, você vai botar a tua câmera no tripé e vai investir naquele ângulo que ficou acordado, tá? E aí você vai fazer uma foto, uma foto, uma. Ok, e aí eu já tive umas conversas com o Zanetti sobre isso. Se você tá ali naquele ângulo, num ângulo um pouco mais aberto, e depois chega a tua foto um pouquinho mais pra frente, beleza. se você tá num ângulo mais aberto, aqui, e depois chega um pouquinho mais pra frente, ok, não tem problema você dar essa segunda foto para o cliente. Mas, por exemplo, isso acontece muito em assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa, eu trabalho com algumas assessoras que eu respeito muito, mas tem outras que são completamente sem noção. Aliás, como em qualquer profissão, né? Então, assim, algumas profissionais por que eu tô falando algumas? Porque a maior parte dos assessores que eu me relacionei até hoje eram meninas, tá? Algumas profissionais querem que você faça de cada foto dessa uma foto horizontal e outra vertical, tá? E aí, qual é a dificuldade? Se você faz uma luz mais generalista, sabe? botou lá um raise cobrindo lá uma área maior e meteu um rebatedor branco do outro lado, é só virar a câmera, tá tranquilo. Agora, se você faz um desenho de luz mais complexo, hello, se você trabalha mais a sua luz, tipo assim, você colocou a tua luz principal, colocou a tua luz recorte, trabalha com o rebatedorzinho pra dar um brilhinho ali no meio da carne, ou então num cantinho do tomatinho cereja, cara, você já tá com uma coisa, com um nível mais desenvolvido, então, é que nem é que nem você, imagina se no cinema o diretor do nada já tá tudo planeado, os planos já estão prontos, o diretor de fotografia já fez a luz, aí de repente o câmera da cabeça dele resolve mudar o ângulo, vai aparecer microfone, contra a regra, um monte de coisas que não deveriam ser mostradas, a mesma coisa é na fotografia, sabe, quando o teu plano de luz é mais rebuscado, você do nada muda aquele ângulo de ataque, vai dar ruim, mas o que que aconteceu, e aí, desculpa, boa parte dos fotógrafos que estão aí, opa, tudo bem, cara, boa parte dos fotógrafos que estão aí, aí aqui, não é aqui, no mundo, é uma galera preguiçosa, desculpa, gente, fotógrafo preguiçoso, faz nas coxas, quer fazer 50 fotos por dia, mas se você somar as 50, espremer, você não tem 5 de qualidade, essa é a minha grande briga, é o meu grande aborrecimento, se eu descubro que aluno meu está fazendo cagada, eu fico possesso, porque a gente tem obrigação de fazer bem feito, porque senão o cliente pega lá aquele iPhone pega a luz de janela e não te contrata, do jeito que a tecnologia está mudando, você tem a obrigação de emocionar esse cara, e você não vai emocionar esse cara fazendo um trabalho meia boca, quer fazer um trabalho meia boca, muda de carreira, irmãozão, vai fazer outra coisa, sabe, vai fazer uma coisa que, vai, tipo assim, vai carimbar papel e repartição, ok, você não vai impactar negativamente, o cara que te contrata, ele precisa de foto foda, porque vai, Robinho, você não fez 42 fotos num dia, eu vi aquela história, o Robson está dizendo que fez 42 fotos num dia, mas por que que ele fez? O cara, o Robson tem 25 câmeras, 42 lentes, e 58 flashes, ele chegou, montou uma porrada de setup de luz, um setup aqui, um setup ali, um setup lá, e aí, e a, sabe, dança das cadeiras, fotografava aqui, fotografava ali, fotografava lá, então assim, são 42 fotos, que não são 42 fotos, o cara gastou tempo no planejamento, tá, mas aí eu já estou me perdendo, quantas fotos são? Tem variação? Isso tem que ser conversado, e outra coisa, quantos dias de trabalho? Gente, eu tive um trabalho que eu nem orceio, sabe, a moça me procurou, eu acho que ela era do marketing, era assessora de imprensa, não me recordo, ela me procurou, querendo fotografar 30 pratos, eu falei, opa, beleza, mas aí era o seguinte, olha a doideira, ela queria que eu chegasse no restaurante às 3 horas da tarde, 3 e meia, e fosse embora às 18 horas, todo dia, então assim, teram 30 fotos, tu vai demorar quanto tempo? Porque assim, você chega lá na locação, até você, mesmo que você use speed light, até você montar aquela tralha toda, você vai demorar aí, se você for um cara rápido, pelo menos 15 minutos, e aí quando você começa a esquentar, e não, parou, 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 está na hora de ir embora, e outra coisa, e se você, para ter um trabalho mais bacana, mais bem construído, você chama um assistente para te ajudar, e assim, o trabalho vai demorar seis dias, só de 3 e meia da tarde às 5 e meia, 3 e meia da tarde às 5 e meia, caraca, como é que tu paga esse cara? É gasolina, é tempo, é cachê, caraca, doideira, eu nem orsei, porque eu estava me relacionando, e tem uma coisa também, você, esse papo de que o cliente tem sempre razão, é verdade, até a página 2, tem cliente que não nos merece, o cara é tão pêntel, cara, isso não é um trabalho, isso vai virar um pagamento de pecado, sabe, vai virar uma via cruz, tu vai carregar uma cruz pesada ali na parada, então você tem que ter essa conversa para o seu travesseiro, então assim, se são 38 fotos, e você sabe que você vai poder trabalhar, o restaurante do cara tem um salão anexo que ele não abre de dia, só de noite, beleza, você sabe que você vai ter um tempo útil ali para trabalhar, sei lá, 6 horas, 7 horas por dia, e aí você vê mais ou menos, de acordo com o desejo dele, como é que é a linguagem das fotos, você sabe se vai demorar mais ou menos, se é foto com cenário, com food styling, Anderson, já xinguei muito o cliente, estou pagando por isso, entendeu, eu acho que algumas pessoas já perceberam que o Landau está com o coração mais amoroso, mas assim, cara, você planta semente, mas você vai colher, entendeu, só um parêntese, essa pergunta do Alan aí me desconcertou, cara, na fúria eu falei assim, irmão, vamos parar, você, tem um chefe aqui, eu não vou falar o nome dele não, porque ele é bem famoso no Rio de Janeiro, ele tem uma nacionalidade europeia, não teve um dia que eu me emputeci fortemente, porque era um restaurante famoso, era um restaurante importante, e assim, ele marcou comigo, sei lá, dia tal, 10 horas da manhã, quando eu chego no restaurante, ele estava vestidinho de iupi, sabe, camisinha dobradinha para dentro da calça, tudo engomadinho, eu falei, ué, o que que houve? Não, 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 eu vou te deixar com o meu assistente pulando, porque eu tenho uma reunião no banco. Cara, o cara saiu 10 horas da manhã e voltou 5 e meia, e quando ele voltou, ele encheu o saco do cozinheiro, ele desrespeitou o cozinheiro na minha frente e encheu o meu saco, não gostei dessa foto, não gostei dessa foto, não gostei dessa foto, não era assim, a montagem não era essa, e aí eu virei e falei assim, irmãozão, vamos fazer uma coisa, para a gente não brigar, eu não trabalho mais para você, e outra coisa, é uma falta de respeito, você fazer isso, o teu funcionário é comigo, porque quando você, e aí ele me confessou que em dia de foto ele ficava muito nervoso, muito ansioso, cara, então se vira nos 30, não contrata ninguém, porque se eu, que ele já conhecia, que ele já respeitava, que eu já tinha uma fama com ele, de bom profissional, mas que podia ter, ele fez isso, imagina com o Alan, que está começando, vai dar na cara do sujeito, entendeu? Então assim, quando um contratante faz isso com um profissional, qual é a mensagem? Hello, o meu tempo é mais importante do que o seu, você está aqui para me servir, isso é uma verdade até a página 2, o trabalho bacana é o trabalho onde um chefe de cozinha muito bem conceituado e um fotógrafo de qualidade, juntos, vão construir uma imagem impactante, que tenha relevância no processo de venda do teu restaurante, do teu negócio, da tua publicidade, é respeito com o trabalho dos outros, sabe? esse é um motivo que eu nunca gostei de fotografar celebridade, eu teve uma época da minha vida que eu trabalhei para o grupo da Manchete, para a Bloch, ah, Landau, tem que fotografar o ator tal, da novela tal, cara, insuportável, sabe? porque aí tem pitia, ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, é, caceta, eu não me aborrecia porque eu era garoto, eu tinha 18 anos, mas se fosse hoje, aos 50, e ele tivesse feito o que ele fez comigo aos 18, eu teria sido bem grosseiro com ele, quem é ele? Renato Russo, do Legião Urbana, eu era um fotógrafo de 18 anos, o Jornal Estadão me mandou para o hotel para fotografar a banda e eu, verde, começando, sem experiência, eu falei uma coisa para o Renato Russo, ele foi super babaca, ah, hoje eu teria mandado o cara e a merda fácil, que Deus o tenha em algum lugar, não desejo mal, mas é respeito pelo trabalho do outro, isso se chama respeito, é, e aí, assim, eu gosto muito do Cloutro Agro, é um cara que eu admiro, ó, olha eu me perdendo, gente, para tudo, vocês querem que eu siga o script e a gente acaba hoje, ou eu enveredo por essas historinhas de carreira que às vezes são interessantes, me diz aí no comentário aqui o pessoal do YouTube, ninguém? Diz aí, por favor, conto história ou volto para o programa aqui? Caraca, minha moral está pequena, ninguém fala nada aqui, manda brasa na fofoca, olha aqui, eu era fotógrafo da revista da revista Gula, e aí, me mandaram fotografar uma matéria especial lá no Olampe, o Olampe é, Olampe é o nome da mãe do Clout, e aí, cara, assim, eu já tinha fotografado o Clout algumas vezes, é um cara que eu realmente gosto, eu gosto do Clout, não é porque ele é famoso, a gente chegou lá e chegou um primeiro prato e eu fiz a minha luz, quando chegou o prato, eu falei para o assessor de imprensa, cara, olha só, desculpa, eu acho que está com muita salada, está com muito verde, e eu estou com dificuldade de ver a proteína, será que a gente pode conversar com o chefe para a gente diminuir um pouquinho? Aí, o cara falou assim para mim, eu não vou fazer isso, eu falei, desculpa, não entendi, eu não vou fazer isso, eu não vou reclamar, eu falei, cara, você não está entendendo, eu não estou falando mal do trabalho do chefe, eu estou falando que eu tenho um editor em São Paulo para agradar, eu tenho um editor-chefe, eu tenho um diretor de arte e eu tenho a redação toda ali para, e assim, a matéria, sei lá, é o peixe, eu não lembro mais o que era, era esse peixe, cara, eu estou vendo mais broto do que peixe, eu não vou fazer nada, tá bom, fiquei quieto, e assim, a gente tinha, eu estava com meu assistente e eu estava com uma food stylist, bacanuda no dia, e aí, cara, ela não conseguiu, não pôde, mexeu no prato, e eu fiquei quieto, daqui a pouco entra o Claude, e aí, cara, eu ataquei, falei, chefe, olha só, com todo respeito, eu acho que está, o que você acha da gente diminuir um pouquinho o verdinho do canto esquerdo, caraca, o Claude vira e fala assim, ô, Landon, vamos ter aqui, vamos mexer aqui no pratô, tira o verdô, sabe, sei lá o que ele falou, cara, foi de uma delicadeza, e o assessor de imprensa, ele não podia falar nada, ele estava, o chefe estava em frente a nós, ele ficou furioso, ele estava cuspindo marimbondo pelo olhar, cara, eu estava defendendo o meu, e aí tem uma coisa, muitos alunos me perguntam isso, ah, Landon, mas você já tem X nanos de carreira, você é um cara assim, assado, interessa, quando você está imbuído com um desejo genuíno de fazer uma coisa de qualidade, fazer uma coisa, uma entrega, uma coisa comprometida, você pode ter começado ontem, esse chefe de cozinha percebe que você está fazendo um pedido construtivo, não teve problema nenhum, isso aconteceu um milhão de vezes, sabe, não foi nenhuma nem duas, eu me recordo em um outro restaurante, esse eu não vou falar o nome, porque aí é chato, ele é famoso aqui no Rio, e é uma pessoa que eu não simpatizo muito, estávamos no restaurante, num bairro da Zona Sul, bem famoso, e aí veio a Camille Comandini, quem é Camille Comandini? Camille Comandini é uma produtora de cena super competente de São Paulo, a criatura me entra na ponte aérea e vem trabalhar comigo no Rio, e era uma matéria especial, se eu não me engano, para Prazeres da Mesa, aí eu chego lá e a dona do restaurante vira e fala assim, não, ué, mas chegar agora? Mas o salão daqui a pouco abre, eu falei, olha, desculpa, mas a assessoria de imprensa marcou com a redação, tal coisa, assim sensado, não, mas vai atrapalhar, falei, olha, desculpa, essa moça, ela veio de São Paulo para fazer esse trabalho, olha essa mala de viagem, se você abrir essa mala de viagem, tem um milhão de talheres, pratinhos, louças, linhos, assim, já está tudo agendado, vocês sabiam, ah, mas não sei o que, eu falei para não sei quem que eu queria usar as minhas fotos de divulgação, falei, amigo, Ana, desculpa, eu sou fotógrafo, se você vai usar as suas fotos de divulgação, a tua foto de divulgação está tirando o meu trabalho, o meu editor me mandou para cá porque ele confia no meu olhar, ele confia no meu approach, ele confia na minha luz, o meu trabalho tem a ver com a linguagem visual da revista, ah, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, como eu não simpatizo com a pessoa, eu resolvi não bater boca, eu simplesmente peguei o telefone celular, liguei para São Paulo e falei alto, olha aqui, estamos aqui no restaurante tal, 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 estou eu e a fulana e a dona do restaurante aqui, a chefe, está dizendo que nós não vamos fotografar, que é para a gente ir embora e não vai ter foto porque vai usar foto de divulgação, eu acho que tem alguma coisa que está mal culminada, afinal de contas, a Camille pegou um avião aí, em Congonhas, e veio para cá para trabalhar comigo, eu sei que mudou a história toda, a mulher botou o galho dentro e fizemos o trabalho, o caso é o seguinte, por que eu estou contando isso? E aí o Alan, acho que ainda está entre nós, porque tem um momento que não é que você vai brigar, mas você precisa se posicionar, você precisa ser profissional, o cara entende isso, ele entende que você está ali fazendo o seu, Ah, uma coisa que eu esqueci lá no dia do Clôde, o assessor virou e falou assim, como que eu vou falar isso? Ele é o Clôde Proagro, meu amigo, ele é o Clôde Proagro, eu sou o Alexander Landau, ela é a Cláudia Barcelos, o assistente é o Anderson Almeida, e ali o motorista é o João da Silva, todo mundo aqui é profissional, então assim, tem hora que você tem que se posicionar, não tem jeito, não é brigar, mas assim, temos que valorizar o nosso trabalho, olha aqui, eu ainda tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis perguntas, então assim, eu vou parar com esse conteúdo, e a gente começa na semana que vem, enquanto isso, vou gastar pouquíssimos minutos aqui, para olhar as perguntas de vocês, tá? É, uau, 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 a hora é agora, tem alguma coisa que eu perdi aqui, que vocês perguntaram, gente? Ainda mais com luz contínua, 1 barra 8, como fazer foto na mão? O Anderson, eu vou fingir que eu, ah, tá, como fazer foto na mão, porque não dá para fazer foto na mão, boa? Uau, 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 flanelinha de layout, é, Robinho, flanelinha de layout, bom, o Anderson me pergunta sobre banco de imagem, eu acho que banco de imagem é, eu vou parar de compartilhar minha tela, eu acho que banco de imagem é um mercado, mas é um mercado que hoje está pagando valores muito baixos, então, para você ganhar dinheiro com isso, você tem que ter uma quantidade, ó, Paulo Vilela, que é o rei do shutterstock, eu acho que ele tem mais de 31 mil arquivos, tá? É muita coisa, é, já xinguei cliente, já, já respondi, eu acho, já xinguei e me arrependo, eu acho que dá para você ser forte, dá para você ser, não, forte não é a palavra, dá para você ser, dá para você se posicionar sem arrumar confusão, na verdade, eu nunca arrumei, eu não arrumei confusão, eu não bati boca, mas assim, cara, desculpa, eu estava ali protegendo o meu, né? pá, 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 geralmente é mentiroso, eu não gosto, queria poder ser fotógrafo de alimentos e não fotografar para publicidade, é possível, Bia, você vai atuar num nicho, um pouquinho, que tem cachês menores, ok? mas tudo bem, nada disso, nada contra isso, deixa eu ver aqui no Instagram se temos perguntas, bom, gente, muito obrigado, encontro você na segunda-feira que vem, tá? Como deixar um topete bonito, isso aí precisa de muita experiência, concorrência, tá? A gente tem concorrência com o Banco de Imagens? O Anderson, a gente tem concorrência no mundo inteiro, tá? Olha aqui, o Marcelo Rezende está falando de styling, eu não deveria fazer isso não, tá? Mas eu vou mostrar aqui uma foto que eu fiz na semana passada com Norma Lima, ela não está nem tratada ainda, mas assim, eu estou tão feliz, eu estou tão orgulhoso, Rafinha, mostra ou não mostra, cara? Olha aqui, ó, vocês estão vendo aí? Olha, isso aqui é uma luz apenas, e aí eu tenho uma luz apenas com uma placa de isopor, aqui eu tenho uma luz apenas sem placa de isopor. E aí, Robinho, você está aí, cara? Isso aqui é uma luz com uma dead light, uma luz de cinema, e eu ganhei de presente do Robson, meu amigo, uns gobôs, umas, umas, eu vou mostrar isso na outra ocasião, eu ganhei umas impressões com faca, com corte digital, simulando, sei lá, desenho de planta e por aí vai. E aí, eu botei, Léo, não tem como compartilhar no Instagram, cara, é lá, eu estou aqui no YouTube, tá? Então, eu coloquei uma luz de cinema, e esse gobô criou essas sombras, que eu estou absolutamente apaixonado, tá? Aqui foi uma outra configuração, particularmente, eu prefiro essa. E aqui, o Rafael, que está entre nós, o Rafael virou e falou assim, Landau, as pessoas, em sua maioria, não tem grana para comprar dead light. E aí, ele me fez, eu fiquei possesso na hora, ele me fez pegar uma luminária da Etna, vagabunda, que eu tenho ali, para iluminar os meus livros, e nós colocamos atravessando umas garrafas. Eu acho que essa foto deve ter sido com quatro segundos de exposição. Não é que deu um resultado, gente? Obviamente, isso aqui é mais bonito. Vou parar de compartilhar, porque isso é, isso é, eu não posso, eu não posso dar spoiler do que virá. Mostra com aquela, com item de loja de departamentos. É isso, meus amigões, muito obrigado, contem para os amigos, compartilhem, e vejo vocês na semana que vem. Tá bom? Valeu, boa noite, tchau.